Olá, nobres alunos e amantes da música. Bom, nessa aula iremos falar sobre o Lá menor. Então, Lá menor é bem fácil de fazer para quem já iniciou. O Mi, o formato do Mi maior, abaixamos uma corda cada dedo e temos o Lá menor. A tônica vai vir da corda Lá, aí podemos tocar Sol, Si, Mi, podemos tocar Ré, Sol, Si e as múltiplas inversões que podemos fazer. Então, Vamos fazer, então, o treino de dedilhado. Polegar e indicador somente. Correto? Então, polegar e corda Sol. Ó, polegar e indicadora. Polegar e corda Si. É, o indicador é na Si, ó. Polegar e corda Mi. Ó, o formato vai ficar mais aberto entre o polegar e o indicador, né? Então, uma maneira, né, de tocar alguma coisa, né? Um dedilhado com o Lá menor. Um pop. Então, Esse Lá menor, ele pode estar no tom de Dó, Pode estar no tom de Sol E pode estar no tom de Fá, né? Então, o tom de Dó E o Lá menor Vai ficar estável, né? O Dó com uma tônica, maior aberto O Lá menor é fechado. Pode estar no tom de Fá. Ainda vai estar estável. Ó, por causa da tônica Ou no tom de Sol A estabilidade E o movimento Então, é isso aí. Estudem sempre Todo dia Aprendam um acorde novo E saiba o seu nome É isso aí Sou Fernando Carvalho Aprendam um acorde novo